É um caso que tá mexendo com todos nós brasileiros. Você já tá vendo aqui na frase, ó. Menor diz que não consegue se controlar. Isso foi dito pelo menor na entrevista feita pela polícia. Aliás, me falaram, eu espero estar com a informação equivocada, hein? Hein, Mariana? De que a Defensoria Pública estaria já pedindo a soltura desse menino. Então, gostaria, por favor, se a Defensoria Pública pudesse se manifestar. Porque se estiverem mesmo pedindo a soltura desse menino, vai ser um caos, hein? Vai ser um caos no país. Precisa estabelecer ordem no Brasil. E ordem é botar as pessoas em seu lugar. Se ele é, confesso, ele que pague pelo crime que cometeu. Com 10, com 11, 12, 13 anos. Que pague pelo crime que cometeu. Mas vamos às informações novas do caso com Bernardo Armani. Boa tarde. Boa tarde a você, Bate. Boa tarde a todos. Olha, esse menino, adolescente K, já foi ouvido durante cinco horas por promotores da Vara da Infância e da Juventude. A informação que temos de momento é que hoje ele seria ouvido mais uma vez pelos policiais. Também acompanhado da mãe, de parentes, né? E também pessoal da Defensoria Pública e promotores da Vara da Infância e da Juventude. A polícia quer mais informações, quer refazer alguns detalhes. E a família, Bate, desse garoto não acredita que ele tenha agido da maneira que ele confessou. E não acredita que tenha feito tudo sozinho. Por isso, eles pedem mais investigação, mais apurações. Pedem que a polícia não desista do caso, não coloque ele na fundação casa e deixe como encerrado. Querem que o caso continue sendo investigado, Bate. A reportagem inédita do caso, vamos lá. Os caminhos da investigação deixaram em choque até os policiais mais experientes. Inicialmente, se eu pudesse falar apenas uma palavra para resumir isso, tudo é uma tragédia. Uma tragédia para uma criança de 9 anos de idade especial, que tinha autismo, de uma família extremamente humilde, que frequentava o céu Ayanguera em virtude de algumas festas que lá existiam, por serem gratuitas. E uma tragédia também envolvendo a família de um pequeno adolescente de 12 anos de idade. Para a polícia, não há mais dúvida de que este vídeo, que ajudou a elucidar o crime, não mostra apenas duas crianças, mas também vítima e assassino. Nós conseguimos, na data de ontem, até o início desta madrugada, obter várias informações que indicam a presença do adolescente de 12 anos de idade na cena do crime. Mas, na presença da polícia, o adolescente entrou em contradição várias vezes. O menino diz que estava, então, indo na companhia de Raíssa, quando foram abordados por um indivíduo de bicicleta. Começa aí uma nova contradição. Alega também que foram de ônibus no parque. Eles não foram, eles foram a pé. Este documento mostra como foi o depoimento do adolescente. Na presença da mãe, ele confessou ter matado Raíssa. Perguntado se praticou o ato sozinho, respondeu que sim, novamente balançando a cabeça. Perguntado qual seria a motivação do ato, não quis responder. O adolescente K contou aos investigadores que, durante o evento, a parte de trás do céu, no último domingo, ele e Raíssa estavam na fila para pegar um pastel, quando teve a ideia de convidar a menina para ir brincar no parque Ayanguera. E ela aceitou. Os dois, então, caminharam entre 15 e 20 minutos. No caminho, ele encontrou uma corda no chão, também uma meia social marrom e um tecido vermelho. Objetos que foram apreendidos no local onde o corpo foi encontrado mais tarde. Ao chegar ao parque, ele contou aos policiais que os dois foram para a área de lazer e brincaram por aproximadamente 40 minutos. Até que este garoto, de 12 anos, pegou Raíssa e a levou até uma área de trilha no meio da vegetação. E lá, passou a agredir a menina com chutes e socos. Tentou até amarrar as mãos dela com a meia que ele havia achado no caminho, mas não conseguiu. Pegou, então, a corda e amarrou a garota à árvore. Depois disso, passou a agredir a menina com alguns gravetos que achou pela vegetação. Inicialmente, eles brincaram no parque Ayanguera, começaram a brincar e, num dado momento, ele começou a agredir a menina. Agora, vejam, nós se conheciam, não estudavam na mesma escola, moravam na mesma rua. Na escola onde o garoto estuda, apenas o silêncio. O que se sabe pelas ruas do bairro é que ele já foi suspenso várias vezes por mau comportamento. É um menino um tanto problemático. Tem várias ocorrências de malcriação com professores. O histórico escolar do adolescente de 12 anos é conturbado. Com frequência, a mãe dele recebia reclamações da direção da escola sobre o comportamento do garoto lá dentro, na sala de aula. No ano passado, houve uma sequência de transgressões. Desobediência aos professores, algo que já era comum para quem convivia com o menino aqui na escola. Mas também agressões aos colegas e dano ao material escolar, à estrutura. Ele quebrava com frequência as coisas que estavam ao redor, material da escola. Por isso, a mãe era chamada à atenção várias vezes. Ela não conseguia trazer o filho e também a menina mais nova, a irmã mais nova, que estuda aqui, de manhã cedo. Pois tem que sair mais cedo ainda para o trabalho. E uma das filhas de 12 anos, um pouco mais velha, é que era encarregada de trazê-los para a aula. Mas os funcionários contam que, muitas vezes, as crianças nem viam. Em outras, eles queriam fugir da escola, até pulando o muro. Por isso, o Conselho Tutelar pediu que o garoto, na época com 10 anos, e a irmã, um ano mais nova, fossem levados para um abrigo. Foi a segunda vez que o menino foi levado para acolhimento. Com apenas um ano, ele sofreu queimadura nas mãos com água quente, quando estava aos cuidados de outra irmã mais velha. Na época, uma criança de aproximadamente 10 anos. Outros três irmãos também foram para um abrigo. O garoto cresceu em um lar violento. A mãe se separou do pai do adolescente há quatro anos por causa das agressões que ela e as crianças sofriam. Em depoimentos com psicólogos no passado, o menino revelou que apanhava do pai com cabo de vassoura e pedaços de madeira. Depois da separação, a cada 15 dias, ele e os irmãos iam visitar o pai, incentivados pela mãe. Mas durante essas sessões com os profissionais, o menino revelou que não gostava de ir. Quando estava no abrigo e prestes a baixar o local, ele se mostrou muito feliz ao saber que voltaria a viver na casa da mãe. Após os atendimentos, a conclusão que as experiências de violência vividas pelo garoto causaram impactos emocionais e no psíquico do adolescente. Pois é, mas não mais impacto do que esse adolescente teria causado na raíça. Você vai descobrir já já junto comigo, agora, uma entrevista nova da mãe, dizendo que a confissão não foi bem assim. Eu não vou para o intervalo. É um recado de 30 segundos e a reportagem exclusiva continua. Olha, você tem cuidado da sua saúde? Sofre com dores nas costas, má circulação, hérnia de disco, bico de papagaio ou com noites mal dormidas? Gente, a amiga Sono Quality iniciou a grande campanha Semana do Idoso. É a sua oportunidade de trocar o seu colchão pelo legítimo colchão Sono Quality com condição especial de pagamento, especialmente para você, meu amigo e minha amiga aposentada. Olha, ligue grátis, agende uma visita com o nosso terapeuta, aproveite os descontos e condições de pagamentos exclusivas na Semana do Idoso. Colchão sob medida com oito tipos de terapias, densidade progressiva que ajuda a alinhar a sua postura, distribui o seu peso de forma ideal enquanto dorme e muito mais. Terapeutas em todo o Brasil vão estar a postos para tirar as suas dúvidas sem custo na Semana do Idoso. Na compra de um colchão de casal, você ganha dois travesseiros tecnológicos, está esperando o que para aproveitar logo a Semana do Idoso com preços e condições imperdíveis que só a Sono Quality tem? Não perca tempo, hein? 0800-004-0105 é o número. 0800-004-0105, Brasil Todo Liga, agende uma visita com o terapeuta. Sono Quality, o colchão da saúde. Após os atendimentos, a conclusão que as experiências de violência vividas pelo garoto causaram impactos emocionais e no psíquico do adolescente, que refletem no comportamento dele. Com a recomendação de que iniciasse processo de psicoterapia infantil o mais rápido possível. Já a Raíssa sofria de autismo e recebia acompanhamento especial. A Raíssa era uma menina bastante tímida, mas aqui do outro lado da rua, onde ela morava, ela fez um amigo. É o Pablo, dono deste salão de cabeleireiro, que fica com a porta aberta aqui para os clientes, a maioria moradores aqui do bairro. E ela começou a amizade como? Foi através da cachorra aqui? É, foi através da tininha. Como a mãe dela trazia o irmão dela para cortar o cabelo, né? Ela ficava meio que lá, meio que distante. Aí ela foi pegando confiança através da cachorrinha. Aí nisso, como ela pegou através da cachorrinha, viu que o irmão dela também vinha aqui conversar comigo, me dar um abraço, me chamava de amigo. Aí ela começou a me chamar de tio. Aí nisso ela começou a pegar mais aquela confiança. Como ela era arisca demais, então ela foi pegando a confiança. Aí eu peguei aquele amor por ela, aquele carinho por ela. E como eles são pessoas meio que carentes assim, né? Tudo aí a gente tenta ajudar no que pode. Aí eu peguei até umas coisinhas para doar para ela, uns sapatinhos, umas roupinhas para ela. Engraçado que há dois dias atrás, dois, três dias atrás, ela veio aqui brincando. Aí ela veio pulando aqui, ela chegou, só que a cachorrinha está dentro de casa. Aí ela pegou, eu vejo entrando, aí pegou aquela florzinha lá. Ah, ali dentro do vidro? Isso, essa florzinha aqui. Pega para a gente ali. Ó, essa florzinha. Ela pegou, ela entregou. Ela veio brincando, pegou, tio, 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 é patininha, patininha. Aí colocou ali, entrega a patininha, tá? Aí eu falei, tá bom, eu vou entregar. Aí pegou, entrou para dentro de casa. Aí ela vinha, brincava comigo, ficava girando ali naquela cadeira ali, ficava balançando para lá e para cá. Aí eu estava sentado aqui esperando o cliente para cortar o cabelo, ela ficava me girando, me girando, me girando. E a mãe dela, vamos Larissa, vamos Larissa, eu vou ficar mais um pouquinho, mãe. Aí eu falei, ó, agora a mãe me chamou, eu obedece a mãe. Aí ela pegava e ia. Mas todo dia, era todo santo dia, antes de ir para a escola, voltava, ela vinha aqui, ela e o irmãozinho dela. Aqui umas roupas que você ganhou, né, de uma conhecida que também tem uma menina, idade era parecida com a Raissa. E olha só, sapatos, também aqui um casaquinho, roupa de frio. Olha só, com gatinho, ela ia adorar. Não deu nem tempo de entregar as roupas à menina. Não deu tempo, infelizmente não deu tempo. Infelizmente não deu tempo. Os policiais que acompanharam a confissão do adolescente, dizem que ele mostrou frieza, nenhuma emoção ou lágrimas. Ele é muito restrito nas informações, mas ele não demonstrou tristeza, não, não demonstrou. Os pais estão chocados, principalmente a mãe, que demonstrou uma serenidade e uma obrigação de levar o filho na delegacia. Poucas vezes visto. Mas, daqui a pouco, aqui neste programa, hoje, a mãe desse menor de idade, o menor K, ela deu uma entrevista dizendo que a tal confissão que o filho teria feito a ela, não é bem assim. Não é bem como foi revelado pela polícia. A polícia garante, pode encher a tela, por favor. A polícia garante que a mãe esteve na delegacia e disse ter ouvido da boca do filho. Toca o telefone. É a diretora do colégio, onde a Raíssa estudava, contando da morte da menina. Assim que a mãe do menor desliga esse telefone, vem pra mim, por favor. Ela olha pro filho, segundo a polícia, essa versão, e o filho diz, mãe, eu matei. E agora, essa mãe, já tá dizendo uma outra história, de que não é bem assim. De que o filho dela e a Raíssa foram ameaçados por um homem, e esse homem cometeu essa brutalidade contra a Raíssa, e que o filho é apenas uma testemunha. Mas, os documentos inéditos que estão chegando agora na minha mão, já está escrito, portanto, já é textual, se esse menino agiu sozinho ou na companhia de outra pessoa. Daqui a pouco nós vamos revelar a você. O menino acabou de prestar um novo depoimento ao Juizado de Infância e Juventude. Ele contou agora ao Juizado da Infância e Juventude de São Paulo que um homem de bicicleta matou a Raíssa. Ele disse que esse mesmo homem também abusou sexualmente da Raíssa e que ele teria presenciado a cena, que o menor teria presenciado o abuso sexual. Ele diz que esse homem da bicicleta tem uma tatuagem e acha que ele abusou de Raíssa porque viu ele colocando a calça e que mandou ele esperar 10 minutos e depois chamar o segurança. Foi um depoimento desse menor agora há pouco que demorou 15 minutos. Então, me diz uma coisa. Segundo esse moleque aqui, tem a imagem dele embaçada, né? Ele queria tanto mostrar o rosto dele, queria tanto falar o nome dele. Não para que façam nada contra ele, mas para se um dia colocarem ele em liberdade para que as pessoas soubessem, né? Muito embora ele seja suspeito. Vai ser difícil a defesa dele, porque a mãe foi categórica ao afirmar à polícia que o filho diz ter matado a Raíssa. Agora vem uma outra história. A mãe mesmo me contou ontem que ele e a Raíssa foram ameaçados. Olha a foto da Raíssa aqui. Novas informações que podem ajudar a polícia a elucidar de uma vez por todas o que aconteceu com essa menina de 9 anos de idade. O menor, K, de 12 anos, foi ouvido de novo agora há pouco e além de trazer detalhes sobre como teria sido abordado por um homem de bicicleta com uma tatuagem, ele já trouxe outros detalhes, inclusive aproximadamente a estatura desse homem, o tamanho desse homem, o Bernardo Armani vai contar tudo para a gente. O menor, K, que a gente não pode falar o nome, existem informações contraditórias porque a mãe teria dito com todas as letras que o filho confessou na frente de uma outra pessoa da família ainda. Agora a mãe diz que não é bem assim, que o filho só teria presenciado a execução. O menor disse agora há pouco, inclusive, durante uma nova entrevista de que é um rapaz de aproximadamente 1,60m de altura, ele fez assim com a mão, mais ou menos para mostrar o tamanho desse homem que teria matado a Raíssa, de que ele e a Raíssa teriam sido abordados por esse homem, levados até o mato e que ele acha que a Raíssa também foi abusada sexualmente porque o menor K viu esse sujeito de bicicleta com tatuagem. E um novo detalhe importante que nós trazemos em primeira mão aqui, o menino disse agora que o sujeito tinha um chapéu verde e branco na cabeça, que ele viu o sujeito, depois de matar a Raíssa, colocando a calça, o que dá a entender um estupro. Deixa eu ver a reportagem nova, por favor. Depois da confirmação do envolvimento do adolescente K no crime bárbaro, que tirou a vida da pequena Raíssa, a família do garoto, que vivia a poucos metros de distância da casa da família da menina, não foi mais vista na vizinhança. Desde segunda-feira a gente não vê nenhum movimento da família aqui. Já vieram, perguntaram, mas a gente não sabia esconder onde estão. Os outros moradores aqui da rua comentaram que a família do garoto K se mudou para esta casa aqui embaixo há poucos meses. Por isso, apenas poucos vizinhos tinham um contato mais próximo com a família. Muitos nem conheciam, não sabiam nem o nome da mãe do garoto. A informação que a gente tem agora é que eles saíram da casa, a gente percebe que a porta está fechada, a grade com o cadeado, e a família teria ido para uma outra cidade, aqui perto de São Paulo, onde também tem parentes. A mãe do garoto, no entanto, mesmo depois de ele ser apreendido e levado para a fundação casa, continua acompanhando de perto todos os desdobramentos do caso. Muito abalada, ela conversou novamente com a Record TV e se recusa a acreditar que o filho tenha tirado a vida de uma menina de 9 anos. A mãe agora muda a versão que havia dito para os investigadores e, por telefone, alega que em nenhum momento o garoto confessou o assassinato para ela. Ele contou que presenciou? Sim. E aí a sua atitude foi de fazer o quê? Eu fui para a delegacia, porque o pessoal do parque tinha trago eles na minha casa. O delegado responsável pelo caso explica que a mãe do menino K, enquanto ajudava a família de Raíssa a localizar a garota, recebeu uma ligação urgente para ir para casa, porque o menino estava lá e havia acabado de confessar ter cometido o crime. A cunhada dessa senhora, que é a mãe do menino, recebe um telefonema dizendo, olha, venha para cá urgente que temos uma notícia grave para te dar. Ela retorna para casa e ouve a confissão do filho dizendo ter matado a criança. Seguindo a linha de investigação, este documento apresenta a seguinte conclusão depois das entrevistas do adolescente à polícia. Até o momento, o menor, tratado pela inicial K, é considerado o único suspeito do crime. Na rua moram muitas crianças e adolescentes. O garoto ia para a escola na parte da manhã e à tarde era visto com frequência brincando por aqui com a turma de amigos, meninos e meninas. Na vizinhança, muitos ainda tentam entender tudo o que aconteceu. Ficava brincando bola ali, mas era um menino tranquilo, né? Não mostrava assim na rua, mas não via nada demais, não. Não chamava a atenção dos vizinhos aqui, algum comportamento dele diferente, mais agitado, agressivo. Não. Aqui não, um moleque tranquilo. Nunca vi nada demais, né? No começo da rua fica este mercado e o adolescente se mostrava disposto a ajudar as vizinhas que deixavam o local com sacolas. Enquanto ele... Os vizinhos que estavam muito pesados, ele perguntava se queria um ajudo, né? É só isso aí, sabe? Para carregar as compras. Era. Isso aí. As compras. O conselho tutelar, no entanto, conhecia um outro lado do menor. Neste laudo sobre o comportamento dele, especialistas registram o momento em que o menino relata que não consegue controlar suas atitudes. Quem convivia de perto com o menor também percebia isso. As brincadeiras entre vizinhos muitas vezes terminavam por causa do comportamento do adolescente cá. Os outros garotos e garotas não sabem por quê, mas de uma hora para outra, ele passava a demonstrar raiva, agressividade e o desejo de machucar quem estava próximo. E até que eu vi que ele tem, às vezes, um jeito, assim, agressivo. Tipo, quando está brincando, ele fica bravo, ele quer xingar, ele quer bater. Eu vi essa atitude dele com a irmã dele. Ficava estressado, queria bater, ficava discutindo. Aí, por isso que eu não cheguei a fazer muita amizade, porque eu tinha medo, tipo, vai saber se um dia ele queira me bater essas coisas. A gente estava brincando, ele ia bater nas crianças, aí eu ia conversar com ele, ele queria me bater, tipo, coisa assim, entendeu? Vocês tinham que correr dele? É, tinha que correr. Ele pegava algum objeto para bater em vocês? Não, só a chinela, tipo, essas coisas, tipo, com a mão. E por que ele começava com esse comportamento? Não sei, se a gente falasse alguma coisa para ele, ele ia lá e queria bater. Qualquer coisa? Aham, qualquer coisa. Sem motivo? É, sem motivo. Ninguém sabia quando o menor poderia estourar, mas nada comparado ao que Raíssa sofreu. Não acharia que ele era capaz de fazer isso com ela. Mas nem sempre, Ká aparentava ser uma criança que oferecia ameaças. Em um dos últimos registros do menino, que foi feito dias antes do crime, Ká manda uma mensagem de áudio para uma coleguinha. Oi, miga, me espera aí na rua que eu estou subindo, sua louca. A polícia segue trabalhando para entender exatamente o que aconteceu para que Ká tomasse essa atitude tão violenta no último domingo. Agora, apenas o trabalho detalhado da perícia pode mudar a linha de investigação. Mas, para a família do garoto, ainda parece ser difícil de acreditar. Depois de sair de casa, uma das irmãs do adolescente Ká trocou mensagens com uma amiga. A menina pergunta, é seu irmão? Foi ele mesmo? A irmã do menor responde que o garoto é sim o envolvido. Mas diz que ele não cometeu o crime. Não foi ele. E cita novamente o apelido de um adolescente que teria sido colocado na cena do crime em uma das versões dadas pelo garoto. A amiga então escreve, eu sabia, ele é só uma criança. Uma pessoa aqui retirando, parece ser uma mala da residência, está trancando cadeado agora, capuz, óculos escuros. Com licença, com licença, você dá uma palavrinha para a gente? Bom, não quis falar. Você é irmã do garoto? A gente sabe que ele tem uma irmã mais velha, que teria entre 22 e 23 anos, que não moraria junto com a família nessa rua. A gente vê que ela está tirando uma mala cheia, bastante coisa, já que a família está passando esses dias longe de casa. Então alguém deve ter pedido para ela vir e retirar esses objetos. O menino deu nova entrevista à polícia nessa tarde. O garoto de 12 anos está na Fundação Casa. Ele está separado de outros menores infratores. A internação provisória foi uma decisão da Justiça, depois que o menino foi ouvido pela primeira vez por promotores da infância e juventude por 5 horas. Ele deve ficar pelo menos 45 dias internado. Muito bem, no programa de amanhã, então, nós vamos finalmente descobrir com a polícia se esse menino agiu ou não sozinho, se ele já está fantasiando uma situação.